Música O requerimento 1391 foi aprovado durante a 36ª reunião ordinária que aconteceu na última quarta-feira. No documento, o vereador Nelson Ossiri questiona o executivo sobre a falta de infraestrutura do Conselho Tutelar de Campinas. Nós estamos solicitando informações do executivo para saber quais as melhorias que podem ocorrer e que devem ocorrer no Conselho Tutelar. Desde esse espaço para o trocador de bebês, um lugar adequado que a mãe, o responsável, o representante legal possa ter conforto, como também a manutenção dos veículos e também da sala onde os conselheiros atuam. Porque a falta de ar-condicionado e o calor nesse ambiente gera até insalubridade e traz danos à saúde desses profissionais. Segundo o parlamentar, a motivação dos questionamentos partiu da população. Foram várias denúncias dos munícipes, chegaram reclamando da falta até de imóvel para o trocador de bebê. Existe uma questão de insalubridade também, não existe ar-condicionado. Os veículos do Conselho Tutelar estão totalmente danificados, precisando de reparos. E a falta de verba vem acarretando todo esse prejuízo que reflete no munícipe, na cidade de Campinas. O documento tem até 30 dias da data de apresentação para ser respondido pela Prefeitura. De acordo com o Nelson Ossiri, uma característica de seu mandato facilita a fiscalização do órgão. Pelo fato de trabalhar na área de prevenção às drogas, políticas públicas, muitos munícipes nos procuram, procuram pelo nosso gabinete, para tentar amparo a essa criança que está envolvida com drogas, ou até mesmo um ato de violência, às vezes criminalidade, maus tratos. Então a gente acaba encaminhando para o Conselho Tutelar e depois vem a notícia que o Conselho Tutelar não tem uma estrutura adequada para atender essa população.